Perenizei minha meninice na casa da minha avó. Era imensa, enorme e profunda, como são todas as casas de avó. No andar de cima havia um sótão onde se guardava um céu, e abaixo dele corredores longos me levavam dos quartos ao infinito. Foi no seu quintal arenoso que descobri o chão do mundo. Minhocas, gafanhotos e lagartas, enterrando lá tesouros cujo mapa esqueci nas entranhas fundas de alguma gaveta qualquer. Hoje, passando pela mesma rua, vejo a casa da minha avó. Imensa, enorme e profunda, olhando-me com seus olhos arregalados de janelas, como se a me convidarem para conhecer o céu dentro dela. Casa de avó. Esse é um outro poema do Joaquim Cesário de Melo, que a gente encontra no livro A Vida como um Espanto, Inventário de um Existir Humano, publicado pela editora Labrador. Vale a pena ler. Fiquem bem, tenham boas lembranças da casa da sua avó, e até o nosso próximo encontro. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.